Fala galera, Matheus aqui do canal Gamer Sem Regras. Salve galera, Drake aqui. É isso aí, estamos fazendo aqui um novo quadro e o Matheus vai explicar agora. Pode falar aí. Como vocês podem ver, nós estamos diferentes hoje, certo? Esse aqui é o novo quadro que a gente bolou, mas por enquanto isso aqui é só um protótipo, é um teste, tá? Então, não vai ser sempre assim, vai ser mais legal com isso aqui, tá? Primeiramente galera, esse quadro vai se chamar como? Ainda estamos decidindo, tá? Esse aqui vai ser o Jornal dos Mascarados ou o Jornal dos Mascarados Clopados. A gente vai inventar um nome. A gente vai vir aqui uma vez por semana, provavelmente no domingo, e vai passar as notícias principais da semana. Isso aí. Inclusive o nome vocês podem também deixar aí na descrição ou falar no grupo dando sugestões. Pode ser os Mascarados derrotados ou os Mascarados trezeiros. Eu não sei, vocês bolam alguma coisa criativa e legal. Vamos lá, cara. É uma notícia que inclusive eu fiz um vídeo, está no canal. Eu vou começar com ela aqui. Qual é essa notícia? 45 games que saem em 2018 para todas as plataformas. Qual é a parte principal dessa matéria, velho? A gente imagina que desses 45 games, então vão estar em todas as plataformas. Então você quer dizer que eles vão estar no PC, no PS4, no Xbox One e no Nintendo Switch, principalmente porque em 2018 é o ano dos Moods no Switch. É isso, velho? Não, é. 2018 é o ano dos Moods. Vamos lá. Mas, para a gente encurtar a conversa, direto sincero, me diz uma coisa, velho. A gente sabe que o PlayStation 4 tem muitos jogos, né? E dos que você falou aí, já deu para ver que vários aí são exclusivos do Play 4. E vai ter alguma coisa do Xbox One aí também, tipo Sea of Thieves e tudo mais. Mar de lixos, né? Como é mais conhecido. Agora eu quero saber o seguinte, né? Já que 2018 é o ano dos Moods no Switch, esses 45 aí vão sair tudo no Switch. Você me confirma isso? Cara, é... Todo mundo me assiste, assiste você na nossa live, diz que eu sou o rei da Nintendo. Eu não sou. Desses 48 games... 48 não, só games não aqui. Pera aí. 45. 45. Desses 45 games, desses sites, é claro que tem mais games para o Switch, mais o Xbox One e mais o PlayStation. Mas, desse site aqui, ele tem a grande maioria. Desses 45, 38 quem tem PlayStation vai jogar. 28 quem tem Xbox vai jogar. E desses 45, apenas 7 estará no console do Mario e do Zelda. É aquilo que eu sempre digo, cara. Ou joga Mario, ou joga Zelda, ou agora joga joguinho de celular também. Que agora deu um upgrade, né? Pera, eu vi o celular agora que não tá disponível. E aí, Matheus, o que é que você me diz disso, cara? 7, incluindo alguns exclusivos da Nintendo. Não são todos multi-plataformas. Então, quer dizer que... Cara, dá um pouco mais de 10% aí, quase nem 20% dos jogos totais, digamos assim. Eu acho, cara, que esse Nintendo Switch não vai ter todos os Moods, velho. Diferente do que alguns nintendistas estavam falando. Tipo os nintendistas quais, Matheus? Dê nome aos bois. Ah, a gente tem aí, por exemplo, o Michael Jackson, level 12. Não é mesmo, Drake? Conte. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Drake. Mudando um pouco de foco, né? Então, quer dizer que Skyrim vai sair pro Switch, velho. E Skyrim é um jogo antigo, como tu não sabe. Bom, ótimo. Mais antigo. Será que ele vai estar rodando aí, pelo menos, assim, no que seria equivalente ao PC no Ultra, PC no High, daquela época, né? Eu digo. Eu acho assim, sabe, Matheus? Os nintendistas é até legal, porque eles vivem toda geração jogando formários Zelda e alguns joguinhos diferentes. Aí eles vêm Animal Crossing. Você já viu Animal Crossing? Bota no vídeo, pelo amor de Deus, na edição. Bota Animal Crossing aí. Eu quero que todo mundo sorra dessa bosta. Vamos ver, porque eu também não conheço esse jogo, velho. Bota esse Animal Crossing na edição, cara. É coisa fácil pra você fazer. Velho, entendistas, vocês não jogam isso, cara. Que ridículo, velho. Então, é isso aí. Eu acho que tá bom por hoje, né, Pelô? Essas notícias. É o início de um quadro, né? De um projeto que a gente criou aí. Ele vai ser bem diferente. Ele vai ter efeitos. Coisas totalmente diferentes. Vai ter mais... Como é que nós podemos dizer? Mais conteúdo de notícias, tá? Tá expressando nossas opiniões aqui. Esse de hoje é o início. Ele é o piloto, como podemos dizer, né? É isso mesmo, galera. Esse aqui é o episódio teste, tá? Nas próximas semanas, nós vamos trazer mais notícias. E vai ser assim, tipo... A notícia mostra. Drake dá a opinião sincera dele. Eu dou a minha opinião sincera. Próxima notícia vai ter notícia de Playstation, notícia de Xbox, notícia da Nintendo. Com certeza, porque o Drake adora passar notícia da Nintendo. E é isso aí. Foi muito bom a participação aqui. E até o próximo 4 aí. Até o próximo, galera. Falou. Valeu, galera. Não gostou? Senta. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá? Tchau. 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 Tchau, tchau.